Tem mil anos uma história De viver a navegar Há mil anos de memórias a contar Em cidade à beira, mar azul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei amor com a força da mer Ai cidade aberta ao sul Há mais terra do que mar Há mais terra do que mar Chegarei amor na falta da mer Ai tropeite por um mar Hoje no vento no norte Fogo e outra sorte Há mais terra do que mar 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 Há mais terra do que mar